Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com Pessoal, o vlogão da madrugada aí, mudou o nome? É, vocês vão ver aí a arte que a diretora preparou Vlogão da madrugada e eu vou fazer o seguinte Tipo, é um review, não é? É um vlogão review Mas eu vou falar um pouco sobre essa maquinetica aqui, ó Tá, vou falar sobre essa máquina aí Pra vocês verem, porque tem um monte de gente aqui que manda perguntas Como é que funciona isso aí, não sei o que, blá 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 Então, eu não vou fazer um review não, porque o pessoal todo aí já tem um monte de review desse aí pela web Vamos fazer aqui é... O parecer do Rodrigo Costa pra vocês O meu parecer sobre essa maquineta gravadora laser da NES, tá? Chinesa O meu parecer pra vocês, pra não ficar dúvida aí, tá bom? Vou dar um pause aqui pra virar a câmera pra lá, porque eu me enrolo aqui, tá? Isso aqui não tem edição não, aguenta aí Beleza, pessoal? Tamo de volta e olha aí, ó Já desvirei a máquina Essa impressora aqui, ó Mini gravadora laser que a gente vai falar, tá? Eu vou dar um papo aqui sobre ela pra tentar explicar um pouco sobre Então, vamos lá Bom, o pessoal pergunta se é boa, se não é Muitos perguntam Rodrigo, e essa gravadora, ela grava quantos centímetros? Mas eu tô querendo comprar pra poder gravar capinha de celular Pra poder gravar determinada coisa Tem gente que quer gravar coisa acrílico transparente Mas eu falo, acrílico transparente, ó pessoal, ela é muito ruim Não grava não Tá? Essa aqui é uma NES de... Que veio com laser de mil miliwatts De um watt, é até potente, tá? Seria... podemos dizer que é um laser potente Aqui é o encapsulamento do laser, bem ali, ó Aí tá o laser Esse é o canhão dele Isso aqui, ó Se regula, tá? Pra lá ou pra cá, pra poder focar o laser E ali que fica o laser Então aqui a alma do negócio tá aqui, né? O canhão de laser Mas e aí, o meu parecer? Pessoal, a maquininha é legal demais Vocês veem, ó, ela é pequena Um palmo menor que um palmo meu aí, ó Pra vocês terem ideia, vamos pegar a régua aqui Ó Uma régua que tem 20 centímetros Ela tem, então, ó Menos que isso 18, quase 19, ó E Do 20, tem 15, 16, ó É bem pequenininho Profundidade, a mesma coisa Tá A área gravável dela é bem pequena É de 4,5 centímetros por 4,5 centímetros, pessoal Tá É isso E aí ainda vem o agravante Agravante A altura do material Porque isso aqui, ó Por exemplo, é um papelãozinho que dá pra ser gravado Vê que ele é plano Mas conforme vai aumentando aqui, ó Né A altura Do material Tem que ir ajeitando o laser Pessoal, isso não funciona muito mal Tá Esse ajuste do foco do laser aqui Caso o material seja muito alto O que vem aqui, onde está a altura do meu dedo Vai ficar muito ruim pra gravar Dá pra gravar? Dá Mas Eu não recomendo Fora que Prender, né O equipamento A parada aqui Na caminha dela Olha ali Ela vem com elástico Enfim Bom Rodrigo, e aí O parecer É legal demais a máquina Ela grava? Grava Só que Primeira gravante Encontra a drive Pra que funcione com ela O Windows Só fez Só consegui fazer funcionar no Windows Ela utiliza, ó Eu vou tentar apoiar aqui Ela utiliza Aquele conversor USB ali, ó Barato Cadê? Vamos tentar botar a luz E pegar esse cara lá dentro Esse aí Esse é o cara Vamos ver se foca Ó É aquele ali O carinho E pessoal Ele é como se fosse um FTDI Como se fosse um CP2102 Tá Mas acontece que não Meu amigo Zenilton aí Canal Zenilton Soluções Youtube.com Barra Zenilton Soluções Ele vem Guerreando comigo Pra gente instalar Essa maquineta aí, ó No Windows 10 Tá Numa máquina aqui Que não roda De jeito nenhum Eu só consegui fazer essa máquina aqui funcionar No Windows 8 7 Tá Não consegui fazer funcionar de outra forma Então já veio o primeiro problema Ela vem com CD e tal Dá pra fazer download do drive Mas não funcionou de jeito algum Zenilton ainda tá na batalha Tá pra tentar ainda comigo Mas por que que Parei A máquina Rodrigo, tu não postou mais sobre ela Pois é É isso que eu quero falar A máquina é legal Mas a dificuldade de instalar o drive Tá Não funcionou em uma máquina Em duas máquinas minhas Só funcionou numa velinha E tem um agravante Esse laser Já queimou Mas Rodrigo, como assim? Tem menos de um mês Eu não gravei praticamente nada Tá Porque tem gente aí que pergunta Rodrigo, eu quero utilizar profissionalmente Pra gravar capinha de celular Meu amigo Infelizmente eu vou te dizer que Ou foi muita má experiência minha Ou então a minha Sinceramente Ela veio cansada Porque Tá ali, ó Os motores de passo, pessoal Tá vendo? Bem pequenininho Isso aqui é um mecanismo de CD DVD Tem que lubrificar isso aqui com vaselina Já tá cheio de poeira Essa tá parada Queimou a parada E embaixo também é movimentada mesmo Mas enfim Rodrigo, queimou o laser Queimou Se vocês observarem, ó Olha como é mal feito o negócio Isso aqui Tem o dissipador Porque muitos diziam que Pela máquina não ter Alguns modelos dessa máquina Não tem essa ventoinha aqui Então Responsabilizavam a falta de Exaustão de calor Pro laser queimar Só que o que acontece é Essa tem O mini cooler aqui Que funciona o tempo inteiro E ele aumenta de velocidade Conforme ela Exige mais do laser Porque dá pra Configurar via software O quanto de laser A gente quer é muito forte É muito fraco Enfim Mas o lance O laser Tá aqui, ó É uma É como se fosse Ali dentro Vamos dizer Isso aqui, ó O laser tá ali dentro E vocês olham Pra esse parafuso É o laser ali Tá Então ele tá lá dentro E ele é encaixado Preso por aquele Dois parafusos, ó Então ali, ó Segurado Só que não dá Um ótimo contato Com esse Bonito dissipador De calor Serviria pra isso, né Ventilação Mais dissipador de calor Pro laser Refrigerar Só que o que faz Contato de fato Com o canhão de laser São esses dois Medos parafusos E quando eu tirar ele daqui Não vou tirar agora não No próximo vídeo Tá, eu tô sem a chave Allen Mas Vocês vão reparar que O corpo dele Não faz contato Bacana Com O dissipador de alumínio Ao redor Não tem pasta térmica Não tem nada Mica Não tem nada É só esses dois parafusos aqui Que seguram Esse canhão de laser Aqui dentro Então o resultado Mal feito Aí o laser esquenta demais Não, dissipa e queima Pode ser É uma grande possibilidade Por bem O meu queimou Gravando sabe o que? Quase nada E nada profissional A resolução é bastante bacana Vou mostrar aqui pra vocês Uns exemplares Ela funciona Também tem aqui Um botão de De emergência E também serve pra imprimir Uma borboleta Que já vem na memória Interna da máquina Não precisa plugar em computador Pra imprimir Pra fazer o teste inicial E Cabo USB E esse plug jack aqui É o que alimenta os motores Tá, DC E USB Tanto é que eu utilizo Esse aqui Mas pra vocês verem Resolução bacana demais Olha Vejam vocês Alguns testes que eu fiz aqui Esse aqui é Realmente tem uma nuance Né pessoal Olha isso Muito boa a resolução da máquina No laser de 1000 mil watts Rodrigo Pra gravar Esse carinha aqui Por exemplo Quanto tu botou aí A porcentagem do laser Pra gravar? 30% só 30% Um outro Um pouco mais profundo Dá até pra perceber aqui Quando se passa o dedo Olha Olha esse como ficou tordo Porque eu deixei Mover Um pedacinho de papelão Um pedacinho de papelão Mais um Tudo leve Parece grande Mas o papelão Tem menos 4,5 cm Por exemplo Aqui no Arduino Brasil Veja Que tipo Dá pra ver os pixels Ali Tá vendo? Mas foi de propósito Eu poderia tirar Se eu botasse o laser Pra gastar mais Pra ser mais forte Mais um aí Esse aqui foi a Meg Um retrato mesmo Foi uma foto Que ele gravou Foi bem fraquinho Esse aqui é nosso cachorrinho Cachorrinho Mas foi bem fraquinho Só que dá pra ver Né? Veja É uma sombra É muito preciso Uma mosca feia Aqui ó Foi Aqui tá Mais fundo mesmo Legal É isso aí pessoal Tá? Gravei esse também Ó Gravei em algum material Aqui também Ó Não ficou perfeito Porque Não tava nivelado Então O laser Incindiu mais aqui Que aqui em cima Mas dá pra ver aí Mais ou menos Isso aqui é couro O pseudo couro Mas pegou E mais um aqui Pra finalizar Um plástico Dá pra ver aí Aqui Tá bem de leve também Bem aqui Bem levinho Bom E aí resultado Onde queimou essa parada O laser queimou bem aqui Quando cheguei nesse É Fui gravar isso aqui Na capinha de celular Botei uma profundidade maior Não foi o 100% Dá pra ver Que tá ali ó Mais gravado Tá vendo ó Tipo desbastou mais Né? O plástico Mas bem pouco Tá? Mas dá pra ver A câmera mostra Agora Vocês observam Quando chegou aqui ó Pá Ele parou Ó o laser Fez só sombrinha Isso aqui se eu passar Mais forte o dedo Ó já era Olha lá Como parou de desbastar ó Tava desbastando De repente E aqui o laser queimou Bom Nisso a máquina Tava funcionando Tranquilo Tá refrigerada Trabalhando no quarto Com ar condicionado Mas mesmo assim Então o laser Pá Deu pau e quebrou Resultado Aprendizado É lendo pelas mudanças Aí Ouvindo pessoal Com muita gente Também aconteceu isso Desse laser queimar Então Eu não consegui achar Um de mil miliwatts Só lá na China Que demora mais um tempão Pra chegar E custa por volta De 30 dólares Ele Muito caro Mas no Brasil também Tá? Que o valor do laser No mercado livre Custa A metade do valor Da máquina Pessoal É meio que um absurdo Então fica aí A máquina É super bacana Mas Pra quem Tá querendo utilizar Pra coisa profissional É melhor não arriscar Tua vida Nisso aí não Compra Testa Mas Fica a dica O negocinho É muito bacana Mas dor de cabeça Pra instalar o drive Tá? E quiser mais dicas Sobre drive Zenilton Aí Tá? É propaganda Nike O cara manja muito De software Eu só consegui Instalar essa máquina Num computador E ele tá tentando Fazer o Windows 10 Funcionar Então Zenilton Soluções Aí O youtube.com Barra Zenilton Soluções E pessoal É isso Maquininha legal demais Mas O laser já se queimou Não tem nenhum mês Eu vou pedir outro Né? E quando chegar Quando E eu for trocar Talvez eu mostre pra vocês Trocando isso aqui Pra ver a facilidade Talvez se existe Então é isso aí pessoal Vlogão da madrugada Tá? Fiquem com Deus Rodrigo Costa É do blog Eletrônica Paratodo.com E Peço que Compartilham E curtam o canal Se vocês gostaram Pra mais aí Só pra relembrar Propaganda aqui Diretamente Da nossa impressora Neji Gravadora laser Queimada Então é isso aí pessoal Fica com Deus Um abraço Tchau Até a próxima Audio Jungle Audio Jungle